Boa noite Brasil, boa noite meus amores, estamos aqui com Tudo Pode, aqui Tudo Pode, na Rede Brasil de televisão, a minha convidada de hoje é uma verdadeira lenda, dançarina, cantora e atriz brasileira, conhecida por seu carisma e talento multifacetado, iniciou sua carreira como dançarina no programa Cassino do Chacrinha, onde rapidamente se tornou um símbolo de sensualidade e alegria. Além de seus trabalhos na TV, se aventurou na música, lançando diversos álbuns populares. Atuou também em filmes de teatro com o Solidão, como uma figura marcante na cultura brasileira. Ao longo dos anos se reinventou, participando de reality shows e continuando a encantar o público com a sua presença vibrante, hein? Hoje, ela é uma lenda viva, que segue fazendo história no entretenimento nacional. Vem comigo, que eu vou te explicar quem é ela. Rita, é um prazer receber você aqui. Prazer é meu. Olha, eu sou fã, sempre fui. Obrigada. Eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Obrigada. Rita, você nasceu no Rio de Janeiro. Carioquíssima. Nascida nas Laranjeiras e criada na Lapa. Como é que foi a sua infância? Foi boa, eu posso dizer que foi boa, né? Eu fui criada pela minha avó paterna. Tive uma infância normal de estudar, casa, estudar em colégio de freira. Aí, deu isso aqui, como eu sempre digo. Mas, foi uma criança normal. A dança era presente na sua infância? A minha vida inteira. Você dançava quando pequena? Desde criança que eu gosto de dançar, desde criança. Eu me lembro bem. E, assim, como o meu aniversário é em junho, dia de Santo Antônio. Então, normalmente, seria quadrilha, essas coisas de fogueira, né? Eu sempre estava de tchutchu. De bailarinha. Jura? Sempre. Olha. Eu acho que eu tenho uma foto minha de caipirinha. Que não é sempre tchutchu. E a avó sempre presente ali. E a minha avó sempre, paterna, sempre presente. Auxiliando, educando. Até o dia que eu casei. Aí, seguiu. Aí, ela seguiu para cima e eu continuei aqui. Rita, eu quero conhecer um pouco de a sua... Como iniciou, né? A sua presença com o Chacrinha. Com o Chacrinha, é assim. Eu digo que a minha vida tem muitos anjos na minha vida. Sempre aparece um anjo. Quando eu estou precisando, parece que vem, assim, uma pessoa. Aparece como um anjo. E, nessa minha vinda, apareceu um anjo que é o Giacomo Franco Lente. Que ele estava inaugurando uma casa noturna no Rio, chamada Le Panterre. E o show de inauguração era com o Paulo Silvino. Olha! E aí, ele me convidou para dançar, porque ele sabia que eu dançava. E ele que me deu o nome, né? Rita Cadillac foi o Giacomo Franco. Que me deu o nome. Porque ele disse que eu parecia muito com a Rita Cadillac francesa. Coisa que, em verdade, ela é loiríssima. Ela era loiríssima, branca. Eu, morena de praia e sempre tive o cabelo. Mas, nessa época, eu já era ruivo. Sim. E ali começou, então, a sua história. E aí, me convidou, porque teve um dos produtores do programa Chacrinha. Foi assistir a inauguração. E aí, contou para o Laleca e para o Chacrinha que tinha uma menina que tinha todos os indícios de ser uma chacrete. No outro dia, eu recebi um convite, um cartão, um convite para comparecer na produção. E aí, eu fui. E aí, me convidaram para me participar do elenco. Eu falei, olha, eu fico mais três meses, porque depois eu quero voltar para fora. Porque o meu sonho era voltar para fora e estudar lá. Fora, tudo. Não era Brasil. E acabou que eu fiquei dez anos. As coisas aconteceram. É. Então, são os anjos, tá vendo? Menina, eu vi, assim, naquela minha infância toda assistindo Chacrinha. E era clássico as chacretes, na época. Eu não vou lembrar agora alguns nomes. Mas você era o ícone de todo o programa. É porque... Porque era algo muito característico. E tinha alguma direção? Você era dirigida? Não. Porque não era natural. As chacretes, olha, era natural. Só tínhamos que dançar, porque tinha a coreógrafa, que ela... Aí a gente tinha que dançar. Mas havia ensaios, assim? Havia ensaios de manhã todo. No dia do programa, de manhã cedo, nós já estávamos dentro da emissora, ensaiando para de noite ou de tarde, e o programa ao ar. Que bacana. É, mas a gente tinha que dançar. Literalmente, né? Não era uma encenação. Não, ali, não dançou, dançou. Dançou. Eu quero te contar uma coisa dessa. Quero contar para o Brasil também, que eu nunca falei isso na minha vida. Minha família não sabe. Meu pai, por exemplo, vou te contar para você. Como todo adolescente, guizinho, né? Porque a gente já nasce gay, não é? Ah, eu assistindo o Chacrinha, e eu era fã, sempre fui fã de Rita Kadynack. E eu, no meu quarto, eu usava uma toalha na cabeça e imitava a Rita Kadynack. Certo momento, meu pai abre a porta do meu quarto, eu assistindo a Rita dançar, e eu fui repredir. Ele pegou a cinta, né? Para chegar, porque como garoto, é difícil numa época, 30 anos atrás, um pai aceitar um garoto, porque o pai sempre sonhou com o menino. Jogador de futebol, médico, não quer um filho gay, né? Eles aceitam depois com o tempo. Mas eu lembro de tudo isso, porque as outras chacretes eram roda, era movimento longo. A Rita, sabe como ela fazia? Roda, e um olhar cênico. Era isso, mas você criou esse dedinho? Porque era muito clássico. Porque cada uma fazia de uma forma, e a maioria tudo fazia grande. Eu falei, gente, eu tenho que fazer um pouco diferente para poder marcar. Então, eu falei, ah, um dedinho que quase nem se mexe, e olha para a câmera. E aquilo marcou, né? E aquilo marcou. E é muito clássico a sua dança na época, né? Uma mulher de curvas, com o quadril largo, isso era uma característica de Rita Cadillac. E você se tornou a madrinha do Carandiru, dos preços. Como é que foi isso? Aconteceu por causa da televisão? Você recebeu o convite? Era outra época, né? Era uma outra época, é. Aconteceu porque, na minha gravadora, nessa época, eu já tinha gravado o disco. E a RGE sempre mandava algum, um, dois, três artistas para as festas de final de ano, nos presídios. O primeiro presídio que eu fui, foi Rio de Janeiro, no sistema Freicaneca. Mas eu achei péssimo. Aí jurei que nunca mais entraria em presídio, que não, que não, que não. Aí, o ano seguinte, aqui eu estava morando já em São Paulo, ia ter o show do Raul Gil, lá no presídio. No Carandiru. No Carandiru. E aí, a gravadora escalou quem? Rita Cadillac. Moá. E eu fui. Porque você é escalada pela gravadora, você tem que ir, né? E eu fui. Mas foi uma coisa bem diferente. Foi muito mais animada, porque era um espaço aberto, tinha crianças, né? Então, eu acho que foi uma coisa mais suave para mim. Foi no momento de visitas, né? É, porque todo ano eles fazem as festas de final de ano. Então, vai a família, visita, né? Visita lá. E, nessa época, tinha esses shows grandes. Eram grandes shows, eram grandes artistas. E eu fui. E todo mundo adorou. Que bom, né? Graças a Deus. No dia seguinte, eu recebi um convite da direção do presídio, do Carandiru, para ir almoçar. E ainda enfatizaram bem assim, olha, é a comissão de internos que gostaria de fazer um almoço para você e conversar com você. Eu falei, tá. Vamos. Vamos. E eles fizeram um almoço maravilhoso. E uma homenagem. Aí você recebeu o título. Sim. Não, aí eles perguntaram se eu aceitaria ser madrinha do sistema do Carandiru. E eu acabei falando, mas o que é ser madrinha? Primeiro, você precisa saber. Claro. É igual a ser homenagem da escola de samba. Porque, sabe, você vai ser homenageada da escola de samba. Me conte a verdade. O que eu vou ter que fazer? Não é? Não. E eu quero saber, né? Aí fala, nada. Eu só vim de vez em quando visitar gente, quando tiver festa, quando tiver formatura. Falei, é isso? Tá dentro. Ótimo. Então, passei. E acabou que eu virei a madrinha do sistema carcerário. Olha, isso é maravilhoso. Não só do Carandiru, mas do Brasil inteiro. É pelo carinho. E não são só os presos. Por respeito. As famílias, as crianças. Porque você é um personagem. E o seu personagem é amado. É bom. Isso é muito bacana. Isso é muito bom. E é respeitado. Olha, eu preparei para o pessoal aí de casa, porque esse vídeo me tocou muito. Do filme Carandiru. Roda aí. Roda aí. Rita, esse filme, literalmente, foi um sucesso. A cena que a gente rodou agora, foi exatamente como funcionou aquele momento que você frequentava? Não. Não tinha essa... Não. Ali foi uma viagem. Diretor. Foi. Mas foi próximo, né? Porque os... É, eles ficavam e eu fazia o show. Mas... O que estava sendo feito ali, que tinha uma dança de uma garrafa, de botar camisinha, isso foi do Héctor Mabenco. Do Héctor. Foi uma viagem dele. E aí, eu falei, tudo bem. Não existiu a garrafa? Nunca. Nunca existia a garrafa? Não, nunca existiu. Não tinha o seu show. Sempre existiu. É cantar, dançar, sempre existiu. Eu brincar, de ter um beijinho no bumbum, essas coisas, sempre existiu. Mas aquela cena da garrafa, tanto de botar a camisinha com a boca e eu dançar na boquinha na garrafa. Foi a viagem do diretor. Aí foi a viagem do Héctor Mabenco. Porque nós temos essa imagem, né, diretor? Ela fazendo um show com familiares, que havia crianças, inclusive o meu diretor, ele separou aquela imagem e eu... Toca, roda aí, por favor, roda aí. O que é que eles estão a ser mais? Eu? Olha que eu danço, hein? Quem tenta estudar melhor? É o Reginaldo? Para o Quinzão? Para um dos dois eu tenho que dar a calcinha, hein? Palminha para o Reginaldo! Agora para o Quinzão! É Quinzão? Não é Reginaldo não? Reginaldo, obrigada. Amanhã vai se ver de novo. Amanhã eu venho roubar uma boia aqui amanhã. Ai! Ô tesouro! Quinzão! Quinzão! Dá um beijinho aqui! Ih, era tão legal! Era tão bom! Pelo menos eu tinha certeza que eu era a mulher mais gostosa do mundo. Rita, literalmente o vídeo que a gente assistiu foi um aumento, o beijinho no bumbum de uma forma respeitosa. Porque isso que a gente tem que falar para o povo de casa, né? Era tudo, era um período, era outro período, né? Hoje eles não permitem mais, inclusive shows, né? Acredito eu, no presídio. Não, não, não. Uma Rita no presídio? Não, não, não tenho. E você faria? Faria, claro. Porque eu nunca tive problemas. Eles nunca ultrapassaram o limite comigo. Eles sempre me respeitaram muito. E até hoje eu sou respeitada. Eu posso estar na rua. Se eu, por acaso, passar alguém e falar, oi madrinha, eu sei que tem alguma coisa a ver com o sistema carcerário. E eu pergunto, você está de boa ou está corrido, né? Não, estou de boa, saí de boa, estou trabalhando. E eu já encontrei empresas trabalhando de boa, tranquilo. E eu acho isso legal. Muito. Muito bom isso. Não há preconceito. Acho que é um direito da ressocialização. Sim, se todo mundo tivesse um emprego, muitos iam se ressocializar. Que maravilha. Rita, segura aí, porque nós vamos para um rápido intervalo. Pessoal de casa, no próximo bloco eu tenho outro vídeo surpresa para vocês, para a Rita, porque está demais esse bate-papo. Eu volto já. Estamos de volta com Aqui Tudo Pode, com essa deusa brasileira, cantora, artista, chacrete, né? Rita Cadillac. Porque Aqui Tudo Pode. Rita, como Aqui Tudo Pode, eu quero falar do seu filho, né? Porque, como eu disse no início, a gente é um personagem da mídia, artistas, mas você é uma mãe incrível, uma mulher família, que tem o maior carinho, né? Eu sou bem diferente da Rita Cadillac. A Rita de Cássia é uma amiga, é mãe, sabe? Ela é... Guerreira. Guerreira. É, mas eu acho... Você sempre lutou, né? Sempre, sempre, sempre. Mas eu acho que a maior guerreira mesmo é a Rita Cadillac, que a Rita Cadillac é quem enfrenta, né? E a Rita de Cássia é aquela... Ela fica em casa, né? É. Só com os amigos. Por isso, eu tenho amigos que hoje me chamam de tia, né? E é muito bom isso. É bom saber disso. Eu tenho pessoas que... Eu tenho um carinho muito grande e que acabam virando da minha família. E meu filho sempre tá junto com essas pessoas que gostam... Você não tem preconceito algum na vida? Eu? Nenhum. Como é que eu vou ter preconceito? Eu não sei, porque as pessoas, às vezes, na frente falam, mas por trás... Você pode... Ah, porque eu não gosto de um veado, porque eu não gosto de um menino, porque eu não gosto daquela... Não, bebê. Isso, graças a Deus. Não existe em Rita Cadillac. Não existe em Rita de Cássia nem em Rita Cadillac. Não existe esse preconceito. Tanto que a maioria dos... 90% dos meus amigos, eu posso dizer que é gay. Mas existe homofobia no Brasil? Existe, claro que existe. Mas que mais mata transexuais? Sim. Isso me revolta muito. Isso me revolta muito. Mas comigo, Rita, não. É que nós mudamos o modo de, hoje em dia, você agir, de se falar. Hoje em dia, você tem que pensar, porque não é mais como antigamente, que você falava, às vezes, as coisas, e não ofendia. Porque você sabe o tom que a pessoa está falando para te ofender. Se é para te ofender ou se é um modo de carinho. Isso é bacana, ouvir você. É, mas é verdade, porque as pessoas sabem quando é uma ofensa. Como eu sei quando, às vezes, a pessoa fala alguma coisa para mim, tentando me machucar ou me ofender. Como eu sei quando fala... De uma forma agressiva. Sim. As pessoas falam que é o tom. É, exatamente, é o tom. É o tom que fala. Entendeu? É o tom. É, vem cá. Aproxima essa lente aqui. Eu quero fazer uma pergunta muito forte para a Rita Cadillac. Vem cá, meu amor. Amor, você está me ouvindo? Você está? Jura? É porque o povo de casa não sabe quem está no outro lado operando. É, mas é uma gracinha, viu? Que bonitinho. Rita está dando risada. Rita, você vai olhar ali para aquela lente aqui, tudo pode? E falar se você já teve um grande amor. Um grande amor que você amou enlouquecedoramente. Se eu tive... Porque todo mundo... As mulheres me dizem, Evandro, a gente ama uma vez só. Ou você já amou? Já. Já tive um grande amor. Ele existe ainda? Ele está por aqui? Não sei. Nunca mais vê o... Não, nunca mais. Mas é assim... Existe um grande amor? Existe. Mas existem outros amores que passam pela... Que fazem parte daquele grande amor. Porque a vida tem que ter amor. Eu te amo. Claro, eu também. Eu amo meus amigos. São amores diferentes, né? Agora, um amor carnal... Já tive, sim. Há uma diferença entre sexo e amor? Existe, claro. Existe uma diferença bem grande. Você consegue fazer um sexo sem amor, com a pele? Porque há uma diferença. A gente sabe que... Você não pode dizer... Eu nunca vou poder dizer isso que não, né? Porque... É, nem... De repente... Oi? Porque eu sinto o tesão... Sentei um calor, né? Dá um calor, né? Dá, dá um calor. Inexplicável. É, é uma coisa inexplicável. Eu mais... Eu... Eu gosto de... Amor. O pós. Não, eu gosto de amor. Eu não gosto de sexo. Sei. O sexo é aquele que você... Vem cá. Ai, eu gosto, amiga. Não, Bé. Ai, eu gosto. Eu nunca te vi como é que eu vou. Eu sei, mas às vezes é aquela coisa do momento. Eu respeito a sua opinião. É, não, então. É isso que eu tô falando. Claro que tem um momento, às vezes, que você acaba fazendo isso. Mas eu prefiro o amor. Entendi. Sabe? O carinho. É, entendi. Entendi. Porque você tem... Quando você tem esse amor, esse carinho, esse respeito, que na hora das quatro paredes não precisa ter esse respeito. Mas quando você tem o respeito pela pessoa, o carinho, sabe? Aquela mão na sua cabeça. A preocupação do pós. Gente, vamos construir juntos. O que a gente pode fazer amanhã? É. Promessa já é mais. Ai, que delícia. Rita Cadillac na cozinha. Rola um prato especial pra mim. Sou boa. Jura? Sou boa de cozinha. É? Só não faço doce, não, tá? Mas o resto? Sal eu vou pra cozinha. Olha que maravilha. Faço uma boa feijoada, faço um bom macarrão, faço uma boa carne. Uma boa calhoca rola uma feijoada, né? Ah, feijoada, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta também, que eu sempre tive uma curiosidade, já perguntei pra várias pessoas, amigas. O assédio dentro de uma televisão existia no seu período? Sim. As pessoas com cantadas, com promessas? Eu acho que muito mais... Você precisou, né? Não. Sinar em algum lugar. Olha, você assinar o contrato lá naquele motel. Eu perdi o contrato. É. E você sempre foi uma mulher assim? Não, não aceitou. Eu lembro de uma entrevista sua que você não aceitava misturar as coisas. Eu nunca tive que fazer o teste de sofá. É, isso que eu ia perguntar. Mas isso sempre existiu. Eu acho que hoje em dia existe muito menos. Porque vão ter como tapar o sol com a peneira, né? A gente tá aqui falando pro Brasil, dizendo, ah, nunca existiu, viu? Não. Existiu e muito mais pesado do que hoje. Hoje em dia é... E não só com mulheres, com homens, artistas também iniciando na carreira, né, Rita? Sempre existiu isso. Mas por isso que eu falo, eu prefiro então perder um contrato. Que maravilha. Você sempre foi. Eu prefiro não sou... Eu tenho que ter valor pelo que eu sou. E não porque eu vou te dar alguma coisa em troca que você vai me dar. Porque você vai me dar alguma coisa em troca naquele momento. Depois a deles. Depois eu não sei. É. Exatamente. Aí tem aquele negócio, ah, você vai fazer a novela. Tá bom. Né? Aí eu vou, dou pra ele o que ele quer, ele me dá a novela, um capítulo, dois capítulos. Tchau. Tchau. Gente, é experiência, né? É isso. É a verdade. Então eu não caio. Eu nunca caí no teste. No conto do vigário. No teste do sofá, nunca fiz. Eu nunca fiz. É. Isso é uma história de respeito, viu? Tem uma música que eu sou apaixonada, porque eu dançava com a minha toalha na cabeça, né? Você sabe que eu lembro que eu te falo uma coisa. Vários já falaram, eu prometi. Eu disse, mas eu sei falar que no Brasil inteiro, meu pai tá assistindo, já deve saber. Meu Deus, ele lembra disso. Essa música, ela até hoje é pedida, é na moral, né? É bom para o morado. Essa música tem 40 anos. Jura? Mas para aí que o Brasil tá querendo, já estão pedindo aqui. Tô ouvindo. Roda aí, diretor. É bom para o morado. 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 Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai, vem. A gente sabe como faz e sempre tá querendo mais. É bom para o morado. 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 É bom bom. É bom bom. É bom bom. É bom bom. Aproveite muito mais Você sabe como faz Você não vai pagar Nenhuma taxa se usar É poupa do moral É poupa do moral É poupa do moral É poupa do moral É poupa É poupa É poupa É poupa É poupa É poupa Gente, é um filme na minha cabeça. Eu dançando aqui, lembrando de tudo que eu vivi te assistindo no Jacrinha. Isso é o Brasil que te ama. Não é só Evandro Haase, não. Tenho certeza. E pra contratar a Rita Cadillac e Fasco? Entra nas minhas redes sociais no Instagram No Instagram. Eu tô colocando também o telefone, né? Vai estar lá o telefone Vai falar com o Guilherme que é o meu irmão Guilherme, olha, trate bem, viu? Eu quero ver o Brasil todo E já mandou o Rita Cadillac Pois é No Brasil todo, hein? O Guilherme Ele que trata de todos os assuntos fechando show essas coisas todas Campanhas publicitárias Tudo, bebê Pelo amor de Deus Contrate muito Eu não Não, pelo amor de Deus Deixa eu explicar, gente Pelo amor de Deus Não é Ó, tô precisando, não É pelo amor É o que eu gosto Eu não vivo sem trabalhar Não, e você trata bem os fãs Porque eu tava esses dias, né? Acompanhando a Rita Não lembro se foi no Pará Não vou lembrar o estado Ela no camarim Em uma fila pra tirar foto Você é lá tranquila, sorrindo Ai, eu tenho isso Porque tem artistas que Não, eu gosto de estar Não quero foto Não, no outro dia eu tava jantando Tava jantando aqui num restaurante lá perto de casa Que eu frequento Que todo mundo sabe É... Aí chegou um pessoal Ai, dá pra tirar foto? Aí neguinho olhou como se assim Pô, mas a mulher tá comendo, né? Eu tava com o sanduíche na boca Assim, eu falei Não, dá sim A boca já tava com um pouco De maionese e tudo Eu tiro Porque Eu fiz o quê? O que eu queria Era o reconhecimento Porque pra você ter uma carreira dessa É porque você quer um reconhecimento do público E você tem que gerir isso Nós também Isso Você tem que dar o respeito pra eles Dar o carinho que eles querem Isso aí Se eu não desse nunca atenção pra eles Se eu não desse o carinho O respeito Nada disso Quem seria a Rita Cadillac? Porque eu sou o que eu sou Graças ao fã E ao público, né? Até hoje É o público que te faz É o público que te faz Você pode ter um baita talento É claro Que também se você não tiver talento Você não funciona Mas se você não tiver Os seus fãs Seu público Amor Chacrinha Te tratava bem? Tratava como filha Era até chato demais Até pro meu gosto Mas tinha um carinho Uma atenção Uma preocupação Ele sempre teve um Ele sempre teve um Não com Rita Aí é que tá com todas Mas eu acho que era assim Mas você era uma das preferidas Não, não era a preferida Eu acho que Eu digo sempre assim Ele sabia que ali Eu não ia ficar parada Só em ser uma chacrante Porque eu sempre quis mais De algo mais Eu sempre quis mais Do que um corpo de baile Sim, eu sempre quis mais Porque quando eu ainda tava no Chacrinha Pintou uma chance Pra eu me fazer um filme Com o Edson Celulare E aí me convidaram pra fazer E eles falaram A produção do Chacrinha Chacrinha, Leleco Todo mundo falou não E eu falei Vou fazer sim E você tem contato com o Leleco ainda? Tenho Tenho E respeita tranquilamente Sim Quando não respeita quem bate sou eu Ai, adorei Para aí que eu sou igual A Márcia tá ali A minha necessidade Você sabe que já vou levar uma puxada Não, mas é Quando não tem uma coisa que eu não goste Eu acho que isso que a gente precisa De alguém que vai rebater Para aí Não gostei disso Para aí Você avançou o meu livro Não, é Por exemplo, teve o filme do Chacrinha Eu não gostei Porque botaram o Chacrinha Totalmente diferente do que ele era Da pessoa que ele era E aí eu não admiti Eu falei Falei braba E falo Porque você viveu Sim, eu vivi com ele 10 anos Eu sei quem era o Chacrinha Ele é o filho Ou quem for Parente Legal, parabéns Mas não viveu o Chacrinha Que era pai das meninas Que tomava um conto As pessoas imaginam Que ele tinha ciúmes Que ele tinha posse Não Ele cuidava Para que não falassem nunca Das meninas E as meninas dele E as meninas São suas amigas Ainda não Algumas Algumas Eu mantenho Contato com algumas Outras Não, porque outras Partiram para uma outra profissão Tem médica Tem professora Divulgada A louca fui eu mesma Então está tudo certo Graças a Deus, amiga Continuou Essa mulher é incrível Olha, eu não sei Mas é que eu não vivo sem isso Eu digo que quando eu Se eu parar amanhã Estou morro Eu fiquei Ano passado Três meses Eu quebrei o tornozelo Fiquei três meses em casa Isso lhe tirou Eu vindo de uma periomia Então um mês de periomia Em seguida quebrei o tornozelo Fiquei praticamente quatro meses Na minha casa deitada Eu quase entrei em paranoia Eu estava tão assim Desesperada para trabalhar Que eu fiz o meu fisioterapeuta Fazer a terapia comigo De salto alto Olha Você usou Ou o terapeuta usou? Eu Ah, tá Eu sei que você mandou o terapeuta Não Eu falei Vai ser com salto Não pode, Rita Eu falei Vai ser com salto Porque tem que voltar amanhã Adoro Eu preciso voltar amanhã Porque senão eu vou morrer Então eu sei isso aqui Sem televisão Sem show Sem teatro Sem cinema É a sua vida, né? Eu morro Rita Cadilá Rita Cadilá que é palco, gente Olha Sou Eu quero durar até os cem Me aguente Não, eu quero estar por perto Para lhe aplaudir Me aguente até os cem Eu quero lhe agradecer Eu que agradeço Que Deus ilumine a sua caminhada Ai, a sua também Obrigado Viu? Muita paz Eu quero fazer um brinde Vamos lá De peças Saúde Saúde Nos Rita, obrigado por estar aqui comigo E amor Muito amor Muito amor Gente Eu desejo para vocês Uma semana incrível Como Rita falou Muito amor Para vocês aí de casa Muito amor Tá bom? Semana que vem eu volto Fiquem ligados 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 Fiquem ligados